A pouco e pouco, a situação regressa à normalidade na Índia. O apagão histórico, que deixou metade dos 1.200 milhões de habitantes sem eletricidade, durante várias horas, enche as páginas dos jornais, numa altura em que as redes elétricas estão restabelecidas. É pelo menos isso que garante a Companhia Elétrica Nacional. O megacorte atingiu toda a parte norte e leste do país, incluindo a capital Nova Delhi, Calcutá e Lucknow. A circulação rodoviária ficou ainda mais caótica, com a falta de sinais luminosos. O metro da capital esteve paralisado e centenas de comboios viram-se impossibilitados de circular. As pessoas continuam revoltadas com o apagão. No entanto, os caminhos de ferro contornaram, de certa forma, a situação e quase todos os comboios estão agora a circular. O governo abriu um inquérito para apurar as causas do apagão, mas as críticas da falta de vontade política na aplicação de reformas para melhorar a rede elétrica são uma constante.